Olá pessoal tudo bem mais um vídeo aqui no canal Dicas do Fernando e hoje pessoal eu vou mostrar para vocês como passar verniz na porta eu já mostrei como colocar a porta como fazer a instalação da guarnição agora chegou na etapa da pintura eu vou utilizar um verniz comum e vou mostrar para vocês todos os detalhes de como é fazer esse procedimento pessoal esse vídeo ele é um oferecimento da Kassol Centerlar se você está construindo ou reformando aqui na Kassol você vai encontrar todo o material que você precisa da parte bruta até o acabamento pessoal tem bastante variedade então vem para a loja para aproveitar as promoções e dá aquele toque especial na sua construção vá hoje mesmo até uma Kassol mais próxima de você e aproveita as promoções eu garanto que você vai encontrar o que você precisa e melhor você pode fazer o cartão Kassol e parcelar as suas compras em até 30 vezes se você está longe de uma loja não tem problema pessoal você também pode comprar pelo site e aproveitar essas promoções então entre no site ou vá até uma loja promoção é o que não falta e essa aqui é a porta que nós vamos envernizar como eu falei para vocês já mostrei os detalhes de como instalar e como colocar a guarnição agora vamos para a etapa do verniz e para começar aqui pessoal eu vou utilizar uma lixa 220 e vou lixar a porta aonde tiver alguma imperfeição alguma sobrinha assim que tenha ficado da madeira na hora do corte eu vou tirar agora e para lixar aqui não tem segredo pessoal vamos fazendo assim ó só em alguns pontos não precisa lixar tudo vamos lixar só onde que tem alguma imperfeição ou caiu massa ou tem algum ponto que a gente possa melhorar sempre utilizar óculos de proteção pessoal e máscara aí na hora de lixar e aí depois de passar lixar nos principais pontos pessoal não precisa passar em tudo só onde tiver algumas marcas alguma imperfeição alguma ponta de madeira você tira com a lixa aqui no trinco eu vou passar uma fita crepe para proteger aqui ainda está com plástico porque foi instalado recente com tudo preparado agora a hora de começar a passar o verniz a primeira coisa então é retirar a porta aqui para nós passar o verniz no pé dela e e e aqui que é o pé da porta pessoal aqui que nós vamos passar o verniz é fundamental passar o verniz aqui para proteger e da água porque senão o pé pode estufar o pé da porta não adianta envernizar só a lateral e deixar essa parte sem verniz o verniz que eu vou utilizar aqui é um verniz comum brilhante também vou utilizar um pincel desse de passar verniz o ideal é mexer bem o verniz pessoal coloco uma proteção no chão aí também para garantir e agora vamos aplicar o verniz e já passei aqui no pé da porta pessoal é isso aí agora vamos colocar a porta no lugar e passar na porta toda com a porta já no lugar eu vou colocar agora uma proteção aqui vou colocar uma lona embaixo da porta agora eu vou começar a passar o verniz fazendo um movimento assim ó para cima e para baixo e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Agora eu vou passar o verniz aqui na parte interna também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Já passei a primeira de mão em tudo pessoal, olha só, já fiz os retoques aonde encostou. Agora eu vou deixá-la aberta para ela secar aberta, no mínimo 12 horas para vir passar a segunda de mão. Outro dia aqui já, e olha só como é que ficou a porta. Agora nós vamos lixar aonde escorreu, aonde tiver alguma imperfeição, a gente vai lixar. Não precisa lixar tudo, mas aonde tiver algum ponto que escorreu, nós vamos passar a lixa. A primeira camada ele suga bastante, olha só, mas também fica muito bom, ele já serve como selador. E na segunda camada ela já dá cobertura. Aqui teve bem poucos pontos que escorreu pessoal. Foi apenas um pouco aqui nessa parte, olha só, mas bem pouco mesmo. E eu estou procurando mais alguns pontos, olha só, como aqui em cima, mas está bem pouquinho. A segunda camada aqui já vai cobrir. Então com uma lixa 220, eu vou dar esse acabamento agora. Mas é bem de leve pessoal, é só para tirar onde escorreu. Eu lixei um pouco aqui também, olha, mas foi bem poucos lugares que escorreu, então ficou mais fácil. Aqui no castilho ele nem escorreu nada, olha, porque a madeira sucou bastante. Depois de lixar e fazer esses acabamentos, agora vamos passar a segunda de mão. Aqui para passar a segunda de mão pessoal, é quase o mesmo procedimento. A única coisa é que a madeira ela vai estar mais encharcada. Então passa menos tinta e pincela mais. Vamos lá. E aí 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 Agora que eu já passei na porta, eu vou passar no castilho. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto